Música Socorristas do SAMU foram acionados na manhã deste sábado, por volta das 11 horas e 10 minutos, para socorrer uma vítima de colisão moto-moto. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Getúlio Vargas com a avenida Guilmar Lopes, envolvendo uma motocicleta Honda Bis, conduzida por Sandra Tiburcio, de 30 anos, e uma motocicleta cujo condutor evadiu-se do local. Após os primeiros atendimentos, Sandra foi encaminhada a casa hospitalar. A polícia militar esteve no local e registrou o acidente. Música